Oi gente, tudo bem? Então, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo que é um vídeo de faça você mesmo e o faça você mesmo de hoje é um short, gente, na verdade ele não é um short ele era uma calça, uma calça do meu pai, era uma calça masculina e eu transformei em um short rasgadinho assim sei lá, eu amo quase todos os meus shorts, na verdade, foi eu que fiz então eu vou mostrar pra vocês esse, desse vídeo que eu vou mostrar você pode fazer vários porque eu tô ensinando o básico de como você faz o destruidinho, o rasgadinho, do jeito certo então assim, eu tenho muitos shorts que foi eu mesma que fiz, que era a calça do meu pai, a calça do meu irmão e eu amo, porque quando eu pego uma calça masculina e ajusto ao meu tamanho como o meu pai é um pouquinho maior que eu, ele não é tão maior que eu, mas ele é um pouquinho maior que eu as calças deles não ficam do tamanho certo, então quando eu ajusto ela e dou uns pontinhos aqui do lado que vocês vão ver logo, logo, ela fica a cintura alta e eu amo short de cintura alta então eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês aproveitem aí as dicas que eu vou dar pra vocês e é isso, vamos lá ao tutorial E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra me ajudar na divulgação e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, tá? E me conta aqui embaixo se você gostou, o que é que você achou desse vídeo, tá? Um beijo e até amanhã. Tchau!